De volta com Estação Notícias, já estou aqui com o Secretário de Turismo, Ademar Schneider, que está conosco. Vou começar falando sobre o Réveillon, então, né? Já está tudo pronto. Cadê as balsas? Eu não vi ontem, eu não tinha visto as balsas ali ainda. Boa tarde. As balsas? Cadê as balsas? Cadê as balsas? Estão guardadinhas, estão ancoradas ali naquela marina ali ao fundo do Rio Camboriú, perto ali da Marina Tedesco. Já fizemos uma fiscalização sexta-feira. Vamos fazer uma nova fiscalização hoje à tarde. Fiscalização, a gente leva um técnico e antes a gente vai fazendo todo um levantamento, Adilson, para saber se dentro do descritivo da licitação, os fogos que a empresa ofereceu, tem tudo ali. Então, está tudo redondinho, está tudo preparado. Hoje nós fazemos mais um levantamento, as balsas já estão prontas, porque o edital do ano passado previa que as balsas tinham que estar ancoradas desde o dia 23. Até para tentar baratear um pouco, não havia essa necessidade, mas a empresa já ancorou pertinho ali e a partir de terça, de quarta-feira, ela já começa a levar todas as balsas para separar elas, dividir elas em toda a orla da praia. Ou seja, qualquer ângulo que as pessoas estiverem, elas vão ver o melhor show de fogos do Brasil. Quantas balsas? São 10 balsas. 10 balsas. Já teve uma prévia, uma demonstração, inclusive? Teve uma demonstrativa. A empresa tinha que fazer explodir, vamos dizer, o mínimo de um modelo de cada fogos que estava no descritivo. E isso aconteceu há duas, três semanas atrás. E aí foi uma amostra perfeita do que vai ser realmente o Réveillon de Balneário Camboriú. Quantos minutos de fogos? São 15 minutos de fogos. 15 minutos de fogos. Ok. É o melhor do Brasil? Nós não temos a pretensão de ser o maior, mas queremos ser o melhor, com certeza. Acho que Balneário Camboriú, por tudo que é a nossa orla, por tudo que a nossa cidade oferece, a contemplação dos fogos, a visibilidade que nós temos e o efeito que esses fogos terão esse ano com alguns fogos modernos aí, com certeza. Só falta São Pedro ajudar. Eu estou aí ligado direto com o tempo. Até ontem era zero previsão de chuva, agora tem um pouquinho. Tomara que chova aí durante a manhã ou a tarde, mas que à noite todos possam aproveitar um grande espetáculo. Agora parece que o tempo normalizou, né? Porque agora é sol e calor durante o dia e uma pancada de chuva, às vezes forte, às vezes fraca à noite. E não é por muito tempo também. A previsão é que de agora em diante parece que melhore o tempo. Então a gente está, estamos numa expectativa muito positiva, né? E falar que estamos, acho que a cidade está preparada. Fizemos reuniões a semana passada na Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Segurança, com a PM, com a Fazenda, para discutir essa organização que nós vamos ter, a fiscalização das pessoas que vão estar na hora da praia. Isso é um assunto importante, recorrente de muitos anos, mas que graças a Deus vem dando resultado. As pessoas conseguem assimilar, conseguem respeitar. Você vê que durante a virada você não vê, praticamente você não vê pessoas jogando foguetes. A gente pede que não faça isso. Nós temos o grande show ali e vai ter a polícia militar. E o legal disso tudo, Adilson, é ver todos os órgãos de segurança alinhados. Hoje, inclusive, nós temos às duas horas da tarde, temos um grupo no WhatsApp, Operação Réveillon. Todos os setores, desde a saúde, que vai montar um local ali na Praça da Mandaré. E aqui eu já quero parabenizar o comandante Evaldo, o nosso Edmir Maestri, que realmente essa união desses poderes, desses setores de segurança, é que está fazendo a grande diferença em Balneário Camboriú. A partir de hoje tem mais 67 guardas. Aqueles formantes começam hoje. Já vai dar um diferencial a mais ainda para a nossa cidade. Hoje a nossa cidade é a referência no Brasil. Inclusive, todos nós estamos aí de plantão. O prefeito nos cobrando esse plantão aí para estar atento. O prefeito, inclusive, diariamente está indo em masa, monitorando todo o abastecimento de água com essas obras de infraestrutura que aconteceram aí do ocorrer do ano e que agora a autopista só liberou agora no finalzinho do ano. Mas foi feito mais essa obra aí. Parabenizar a própria Emasa, o Marcelo Achute, com essa 24 horas limpeza aí. A cidade está bonita, a ciclofaixa pintadinha aí, a Secretaria de Segurança. Cuidado com todos os setores trabalhando. Cuidado com o que você fala limpeza, que não está bem assim não. Estão limpando, estão limpando. O que é que acontece disso? Conversando com o Marcelo hoje, esses veranistas que chegam agora, eles acabam trocando móveis e eles acham que a prefeitura é obrigada a tirar esses entulhos. Na verdade, a prefeitura faz um trabalho, uma parceria para que a cidade mantenha limpa, mas a obrigação dos moradores, quando trocam os móveis da casa, jogam na rua assim aleatoriamente. Isso tem que ter essa consciência, porque isso aí acaba denegrindo a imagem da cidade e que tenha esse contato com os setores que estão fazendo esse serviço, muito bem feito, eu acho. Peca-se em alguns lugares pela demanda, né? Então, a gente pede a consciência das pessoas também, quanto a essa largar os entulhos assim aleatoriamente nas ruas. Tá bom, deixa eu voltar para a tua Secretaria. Isso aí já foi quase todo o programa falando sobre isso aí. Vamos voltar para a tua Secretaria. Aquela, eu não cheguei a ver ainda lá, agora tem um... Não é um pórtico, é um... Eu amo o BC. Como que se chama? Ali a gente diz que é um letreiro que vem seguindo a tendência mundial desses letreiros, onde as pessoas tiram fotos e fica registrada uma imagem legal da cidade. Levam, hoje as redes sociais, elas têm essa condição de viralizar toda a imagem que se coloca. E aquele letreiro lá, eu amo o BC, colocado ali na Barra Sul, ele está realmente chamando a atenção e é fila de pessoas tirando foto e levando o nome, levando a imagem de Balneário Camboriú para todo mundo. O que mais que tem aí? Vai ter para outros pontos da cidade. Esse ali foi um... Legal. Vamos pensar aqui no Pontão Norte também. No Pontão Norte, outro lugar. O que mais que tem aí? Estamos tratando aí, a empresa que vai fazer os fogos oferecer um equipamento único no Brasil, de forma gratuita para o município. E aí eu quero já, o desafio está largado aqui, parece que eles entraram em contato com a Rádio Menina. Que legal, até porque vocês têm uma audiência muito grande, onde todo cidadão vai poder, ou turista, vai poder, junto, de forma conjunta, participar de uma contagem regressiva. Isso é uma novidade... O Bertão não contou para a gente isso aí. É, o Bertão está tendo... Parece que eles conversaram com a empresa aí, mas é um desafio arrojado e nós vamos ser o único no Brasil, ter esse sistema, é ligado via satélite, com a rádio, com o sistema das balsas, onde as pessoas acessarem, ligarem para a Rádio Menina, elas vão poder estar participando de forma coordenada da contagem regressiva. E também vai ter um fundo musical, que acompanha os fogos. Vai triplicar a emoção das pessoas assistirem ao show de fogos. Me arrepia agora. E realmente, nós estamos esperando aí que a empresa finalize esse acerto aí e aí a gente vai divulgar para que todos os turistas, todas as pessoas possam sintonizar a Rádio Menina e vamos ter aí um diferencial que pode ter certeza. Vai ser muito mais emocionante do que já vai ser os nossos fogos aí, você poder ter uma trilha sonora por trás do grande espetáculo do show pirotécnico. Legal, bacana. Vamos levar um rádio para parar agora também. É, os prédios hoje têm uma facilidade do celular. É, tudo, né? Então, isso tudo ajuda e com certeza vai triplicar a emoção de quem puder ver esse grande espetáculo aqui em Balneário Camboriú. Então tá bom, Ademar. Obrigado pela presença. Tomara que dê certo. E parabéns aí pelo trabalho todo realizado pela sua secretaria, né? A questão de fazer um dos melhores lugares para se passar um Réveillon. Enfim, tá sendo bom, né? Tá sendo muito bom. A cidade já tá lotada, né? Nós estamos aí trabalhando já no mês de fevereiro, março, que é um outro público, o carnaval. Estamos aí, o nosso diretor Rafael Almancio já está focado aí. Quem é que vem para o carnaval? Ah, ainda não posso, não posso ser porque é uma briga grande buscar artistas de nome que a comunidade aprove e que tenham os valores, mas tem algumas novidades aí bem legais que vai surpreender novamente Balneário Camboriú, como vem acontecendo todos os anos. Cada ano vem se superando e esse ano não vai ser diferente. Obrigado. Acabou o nosso tempo hoje. Obrigado. Um grande abraço, secretário Demar Schneider, secretário de Turismo aqui de Balneário Camboriú.